Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Flamengo recebe proposta oficial de última hora do Sevilha do futebol espanhol por Pedro. De acordo com informações recolhidas, o Sevilha da Espanha fez uma consulta e ofereceu uma proposta vantajosa para o atleta do clube carioca. 40 milhões de dólares ou aproximadamente 200 milhões de reais por 70% do passe do jogador. Flamengo e atleta estão avaliando a possibilidade. E tem atualização, mercado da bola, empresário, viagem e Lucas Moura se aproxima, de acordo com o Flamengo. Ao que tudo indica, Lucas Moura deve pintar no futebol brasileiro nos próximos dias. O jogador, que somou 45 jogos disputados na última temporada europeia, tem contrato com os Spurs, se encerrando e deve retornar ao Brasil. Lucas já demonstrou em diversas oportunidades sua vontade em um dia de jogar pelo Mengão. O jogador, inclusive, neste ano assistiu a vitória do rubro-nico-carioca frente ao Corinthians, no Maracanã, como um verdadeiro torcedor. Informações da imprensa internacional afirmam que o empresário Júnior Pedroso, que tem boa relação com o mais querido, vai a Londres nos próximos dias para discutir o futuro do jogador. O Flamengo vai apresentar uma proposta para contar com o atleta. A oferta consiste em contrato de três anos e salário na casa de R$ 1,6 milhão por mês. Na temporada 21-22, Lucas disputou 45 jogos, marcou seis gols e deu oito assistências. E aí nação rubro-negra, Lucas Moura, é um bom reforço para o Flamengo? Você aprova esta contratação, sim ou não? Deixe a sua resposta nos comentários, a sua opinião é sempre muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, eu te agradeço pela audiência, canal redação, ninho do rubro, tudo sobre o Mengão Boladão!